Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Fabio Sombarros e hoje estou aqui em Marabá, pessoal. Eu estou já de férias, né? Graças a Deus um ano aí muito produtivo e cansativo. E eu encontrei, pessoal, um negócio muito bacana aqui. Vocês sabem que eu gosto de cultura, de artesanato e hoje eu estou aqui, ó, na feira de artesanato norte e nordeste, artes, cores e sabores, tá? Vou mostrar aqui um pouquinho aqui lá do trabalho desse pessoal que trabalha com material de alta qualidade, né? Muita peça aqui legal, muita peça bacana. Então, quando vocês vêm aqui em Marabá, tá? Vocês podem dar uma passadinha aqui no segundo piso, tá? Do shopping aqui, Partage Shopping, tá? Então, um material muito bacana, ó. Feito aqui lá de madeira, né? Eu estou até levando um para mim. É muita peça legal, gente, aqui, ó. Muita coisa legal, bacana. Aqui, lá para quem gosta aqui, tá? Cordão, buceira, tá? Eu estou usando aqui o que os índios aqui eles me deram, né? Mas quem quiser comprar aqui, ó, tem peças bacanas aqui de chumbo, ó. Pesa pra caramba, ó. Tem vários personagens aqui, ó. A Mary Morrow, tá? Aqui tem até esse cidadãozinho aqui, ó. Né? Muito legal. Que agora eu não me recordo o nome dele, né? Mas se você ver aí, depois comente aí, ó. Tem o Flash, tá? Lá para quem gosta aí de colecionar, né? Tá os bonequinhos aqui, ó. Porca Pig, Star Wars. Tem muita peça bacana, gente. Deixa eu consertar aqui, arrumar aqui. Michael Jackson. Au! Olha ele aí, ó. O cãozinho dos teclados. Tá aqui, ó. Bruce Lee também, ó. Muito bacana. Cara, tem muita peça. Olha, a gente não ganhou a Copa do Mundo, mas tá aqui, ó. E pesa, ó. É chumbo, né? Tá? As peças muito bacanas aqui. Tem todos... Olha aí. A Ayrton Senna, ó. A Ayrton Senna do Brasil. Muito bacana. Os Beatles ali também, ó. Cara, o pessoal aqui trabalha bem demais, ó. O pessoal aqui tá de parabéns. É talentoso. É dom, gente. É dom. Né? Então a gente tá nesse quadro aqui de dons, talento e tal. Olha, rapaz. Tem até o mito aqui, ó. Tem até o Bolsonaro. Olha, pra quem é bolsonarista aí, ó. Você pode também levar ele aqui também, tá? Eu não tô vendo o Lula aqui. Eu acho que já roubaram o Lula. Pois é, companheiro. Já me roubaram, já. Pois é. Cara, o pessoal é danado aqui, ó. Foi o Bolsonaro. O Bolsonaro 50 conto aqui. Pois é. Tem Star Wars. Tem muita coisa bacana. Tem o Papalégua. Olha aqui o Chaves. Ninguém tem paciência comigo aqui, ó. Tem o Chaves aqui muito legal. Pessoal, um trabalho magnífico. Dá trabalho, tá? Tem gente que fala assim. Ah, tá caro. Que caro, pessoal. Eu não sei fazer, né? O preço tá em conta aqui. 50 conto aqui. Eu não sei fazer, né? Então, quem tem um dom que sabe... Olha, tem o Lula. Apareceu o Lula. Pois é, companheiro. Eu tô aqui. Né? Vocês vão ver que agora, em setembro, vai entrar o grupo. Pois é. Então, bota do lado aqui os dois, né? De direita e de esquerda aqui, ó. O Lula e o Bolsonaro. Pessoal, lembrando que esses dois aqui, eles são os nossos patrões, tá? A gente não deve fidelidade a esses bandes de rapariga, não. Porque eles recebem... É dinheiro é do povo. É dos nossos impostos. Eles têm que fazer as coisas. A gente não é bajula eles não, brigando aí. Tem gente que briga de família, não sei o quê, né? Cada um tem as suas... Olha esse Superman, cara. Cada um tem as suas... É... Percularidades, né? Os dois falam merda, mas os dois também têm as suas, né? Mas se botar na balança, né? Vocês sabem que eu sou de direita. Não por causa do Bolsonaro, mas é por causa do... Né? De alguns princípios aí. Bom, voltando aqui. Brincadeiras à parte. Olha o Chaves, cara. Muito bem feito, ó. Um barrilzinho aqui dele. O Hulk, aqui, ó. Do... Da Marvel, né? É aqui, ó. Harry Potter, pra quem gosta de Harry Potter. Muito bem feito, cara. Olha só o trabalho muito bem feito de chumbo. Isso aqui dura pra caramba. Acho que é a porra da vida. O Sonic, aí, pras criancinhas que gostam do Sonic. Tem o Yoshi. Rapaz, tem até o Che Guevara. Se o pessoal soubesse o que é o Che Guevara, eu não vou nem comentar aqui. Né? Mas estuda aí quem é o Che Guevara, né? Quem que ele mandava fuzilar e botava num... Né? Num paredão aí. Então a gente tem que estar estudando. Tem que saber o que a gente vai comprar. Tá? Então, olha só o Homem de Ferro. Né? Tem o Thor. O Thor aqui, ó. Como é que tá o Thor? Bacana. Cara, tem muito personagem bacana aqui, ó. Tanto brasileiro como americano. Tá? Tem cantor, tem artista, tem desenho. Tem muita coisa legal aqui. Né? Olha a Fiona aqui lá do Shrek. Se eu fosse mostrar aqui, vai pegar o vídeo todo. Mas bora mostrar mais coisas. Depois vocês vêm aqui, né? Pra vocês ficarem na curiosidade. Olha a Mahatma Gandhi. Olha a Mahatma Gandhizinho, bichinho. Rapaz, mas tem muito de Che Guevara. Tem um exército, bicho, Maria. Vou até esconder a carteira aqui. Bora pra cá. Olha só, pessoal. Tem muita coisa aqui bacana aqui. Olha só. Pirulito. Tem doces aqui. Todos os sabores aqui, ó. Tem essa... Chipzinho, né? Muito top esse chipzinho aqui. Às vezes eles fazem de mandioca. E às vezes fazem de... De outras matérias-primas aqui do Pará, tá? Muito legal assim. Esse aqui feito de coco aqui, ó. Muito legal. Olha só. Essa carruagem aqui de coco também. Vamos pra cá. Temos também esse material aqui. Marajoara, né? Muito legal aqui em Marabá. Pra você presentear alguém. Levar de recordação. Coco também. Olha só, pessoal. Coco de praia aí, ó. Coco d'água. O pessoal joga fora que eles aproveitam tudo aqui. Faz um artesanato super bonito. Uma taça bonita. Né? Olha só. Muito trabalho legal, ó. Coco. Nosso coco, né? Da castanha do Pará. E lembrando aqui, ó. A orla, né? A orla aqui de Marabá. Tá? Legal. Aí aqui tem vários, né? Sabemos aqui que... Que os remédios naturais aqui é o que curam, né? Que ajudam aí. Tem muita coisa aqui bacana. Tá? E aí você pode vir aqui também, ó. Argila também. Isso aqui é muito bom pra pele, pro rosto. Mel também, pessoal. Aí em Paropebas, nós somos fortes no mel, né? E aqui é o mel aqui dos produtores daqui. Lembrando, pessoal, que em outubro vai ter uma feira do mel aí em Paropebas, né? Paropebas ganhou ano passado. Lá no outro festival que teve em Canaã, em primeiro lugar, né? Um dos melhores mel aqui da região. Então valorizem os produtores locais. Tanto daqui de Marabá, quanto de Paropebas, de Canaã. Que o nosso não deixa é a desejar pra ser o ninguém aí do planeta, tá? Tem muita peça aqui bacana. Tem aromatizantes. Né? Tem muita coisa aqui legal, né? Pra aroma, né? Pra quem quer deixar a casa cheirosa. Tá? Tem muita coisa legal aqui, gente. Ó. Tem sabonetes. Tem material aqui pra contra-ruga. Isso tá muito legal. Aqui, ó. Tem suplemento. Coisa pra mulher, né? Xarope aí. É pra você ficar com... Lá em casa tem um desse aqui. Pra ter imunidade forte. Tá? Olha só. Esse daqui é gostoso demais, gente. Aqui, ó. Esses biscoitinhos aqui. Tá? Ó o chipzinho aqui, ó. Legal, né? Chipzinho aqui lá de banana. Esse aqui é de banana. Tem ali lá de... Tem outros aqui lá de que é banana chip. Esse aqui eu acho que é de mandioca. De... Muita coisa, gente. Esse aqui... Eu tô levando um desse aqui lá de banana. Muito bom. Olha aqui o nosso café de açaí. Nós também temos uma produtora em Paraupebas, né? Que ela produz também o nosso café de açaí. Tá? De ótima qualidade. Né? Alto nível. Né? É auxilia. Né? No combate à diabetes. Né? Muito bacana. Temos aqui geléias, né? Geléias de açaí de cupuaçu. Ó. Essa aqui é de cupuaçu. E temos de açaí. Tá? Então, tem muita coisa... Olha só essa farofa aqui, gente. De jambua. É difícil de encontrar, tá? A gente encontra mais lá de... De bragança, né? Mas aqui... Muita coisa bacana. Licor, né? Pra quem gosta de tomar uma... Licor, né? De cupuaçu. Temos esse licor aqui de açaí, ó. Pra quem gosta de... De uma açaídeira. De dar de presente pra alguém. Então, é isso. É muito bacana isso, gente. Ó. Vários licores. Né? Pra quem gosta de tomar uma aí, ó. Essa aqui é de cachaça de jambóia, só. Pra quem gosta de tomar uma aí, meu amigo. Vai logo limpando... Logo o intestino. Então, é isso. Então, tem muita coisa bacana pra cá também aqui, ó. Os anéis aqui, ó. Muito anel. Ó. Esse aqui é de otocum. Muito legal aqui o material, tá? Antesanato aqui de primeira. Tá? Cordão pra... Pra quem curte aí, pra quem gosta, né? Brincos aí também, ó. Muito legal aqui. Feito de penas aí de... Só que agora eu acho que não pode ser... É... É de animal não, né? Agora estão fazendo mais sintético. Né? Então, não se preocupe aqui. Que não mataram arara pra tirar não, gente. E aqui, ó. Artesanato aqui. Muito bacana aqui também. Tá? As ararazinhas aí, ó. Ararazô é firme. Bom dia. Pois é. As ararazinhas aqui. Pé de casa sempre passa de manhã cedo. As ararazinhas lá. Então, gente. Tem muita peça legal aqui. Se fosse mostrar tudo aqui, eu ia passar o dia todinho aqui. Mas eu tenho que ir ali. Olha só. Capim dourado. Olha só essa bolsa aqui. Muito legal. Olha aqui lá pra ir pra um banho. Material muito bem feito. Olha só. De ótima qualidade. E de alta também, gente. Você pode comprar, pode levar. Pra dar de lembrança pra alguém. Muito legal mesmo. Tá? E aqui, pessoal. Pras mães aí, ó. Pra comprar pras filhas aí. Pra levar lá pra escola. Pra creche, ó. Material muito bacana aqui lá. Pra cabelo, tá? Tiara, tá? A criança fica muito mais bonita. Né? Material aqui também dá pra botar um arroz. Isso aqui, um feijão. Né? Um açúcar. Chaveiro. Sou doido por chaveiro, gente. Muito chaveiro. Que legal. Olha aqui também os imãzinhos aqui. Olha esse aqui aqui. Da... Do açaí, né? Quem que não gosta de açaí. Você gosta com o quê? Com açúcar? Sem açúcar? Comente aí pra gente aqui. E aqui quem tá se formando, né? Feito de biscoito, né? Muito bacana o material. Trabalho. Caneca. Eu também tenho muita caneca lá em casa. Eu sei nem mais onde colocar. Muitas canecas aqui também. Pessoal, aqui é tudo de primeira. Preço em conta. Preço realmente é justo, tá? Temos esse outro artesanato aqui. Essa aqui as vovós amam, né? Pra quem gosta de crochê. Tá? É muito bacana. Esse trabalho aqui feito manualmente. Ela tá fazendo aqui ao vivo aqui, ó. Olha aí. Então valorize, pessoal. Quem é aí da sua região, da sua terra. Olha aqui, ó. Tô na feira de artesanato aqui, ó. No shopping partage de Marabá, tá? Lá em Paropebras também tem um, mas aqui a gama aqui de material é muito grande, tá? Tem muito tapete bonito. Se eu pudesse, levaria tudo. Ia sair daqui liso, né? Mas se você puder comprar aí, tá? Uma ou duas peças, você ajuda muito esse pessoal a continuar esse belo trabalho, tá bom, gente? Então aqui. Sandálias também, ó. Quem é do Pai Sandu, Vascaíno. Eu acho que do Remo já vendeu aqui, ó. Eu não sei. Com certeza. Muita sandália aqui, artesanalmente feita aqui, ó. Muito legal. Muito bacana, pessoal. Então valorize, tá? Essas pessoas aí que fazem a diferença, tá? Material diferenciado. Então é isso. A gente vai ficar por aqui, né? Deixa eu virar aqui a câmera e dar um tchau pra vocês. Cadê? Vira aqui. E é isso. A gente vai continuar aí na nossa jornada, né? Quando aparecer mais novidade, coisa boa aqui, você só vai curtir aqui no canal Carajá e CKS. Tá bom? Forte abraço. Deus abençoe. E até mais. Valeu, gente.